Mano, vocês não sabem o que é, aquilo ali é o meu detector de refém, é pra saber se refém ou bomba é usar aquilo ali. Eu tô de refém de cú, é rola, meu irmão, uou. Solvente, vambora, fecha no pixel. Ai, meu Deus, fecha no pixel. Fecha no pixel, fecha no pixel. Fecha no pixel, fecha no pixel. Fecha no hack, mano. Ah, calma aí, morraladão. Na moral, a gente vai arranjar o hack pica pra esse jogo aqui. Nossa, vai, velho, vai ser o hack dos YouTube. Ratão, tu tá falando no mic, muta aí, rato. Ó o maluco lá, tá putão. Eu preciso utilizar seu drone pra localizar as bombas. Bombas, são bombas, duas bombas, Drizzy, pode explodir geral. Eu vou ver lá na sala do arquivo, hein. Porra, safado aqui de novo, safadozinho aqui, mano. Essa fase é legal, gosta de consulado, consulado é irado. Consulente, meu. Consulente é louco. É em cima, é no último andar, é no último andar lá de novo, aqui no mesmo lugar. É no último andar? É, é. Vai, vai. Pô, tinha que ser, tinha que ser aqui, mano. Ai, achei, achei a espelota tudo. Tá lá na salinha, tá lá na salinha, na salinha. É no mesmo lugar daquela linha. Pula, 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 pula. Não, não, não. Cinco segundos na exceção. Não, 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 não. Desbrei os caras de maneira absurda lá dentro. Bora, 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 bora. Vai, bora, bora, só vai, só vai, só vai, só vai, amigo. Só vai, só vai, amigo. Só está estourando aqui, só está estourando aqui. Vamos por aqui mesmo, vai. Vamos por aqui mesmo. Pra onde, pra onde que ir? Bora. Aqui, vamos embora, aqui, ó. Pra cinela, bordo. Eita porra. Pega aí, Dredo. Cadê o Drone? Cadê o Defuser, caralho? Bota aqui comigo. Eita porra. Pega aí, puta. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Vamos assim, vamos assim. Vamos assim. Vamos assim. Desculpa, rato. Joguei o Defuser. Tem, tem. Oh, só plantar, hein. Aqui, aqui, aqui. Ah, filha da puta, ratão. No cantinho, ratão. Ratão, cantinho, ratão. No cantinho, no cantinho, no cantinho. Eu matei, matei, eu matei. Enormista. Enormista. Então, bota pressão no bagulho, né, velho? Plantou, plantou. Drizzy, Drizzy. Ata ali. Deitei um, deitei um. Deitei um. Deitei um. É, é, é. Olha o Drizzy, 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 matou no rato. Namorado, tipo, eu não tô, tipo, conhecendo. Eu tava ali a ponto de... Planta, 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 Drizzy, planta, Drizzy, planta, Drizzy. Caralho, velho. Aqui, eu tô precisando de uma porra ali, velho. Caralho, não rima. Ah, olha o que o Zong, olha o Zong. Calma, calma, calma. Calma, calma. Olha o Drizzy fazendo cagado, olha só. Cagado o que, moleque? Jogo de M.A.I. Cagado, cagado. Cagado, 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 cagado. Alê, ó, o M.A.S.G., matou o outro. Já era, garoto. Que partida linda. Que partida linda. Boa, boa, boa. E eu não fiz porra nenhuma. Foi linda. Eu matei o rato. Foi boa, foi boa. Matei o rato. Foi boa mesmo? Valeu, valeu. Eu não, eu vinguei a gente daquela hora lá. A gente vinguei, vinguei. Foi vinguei. Ah, mas foi boa também. Caralho, a gente tá boladão. Eu joguei hein, parceiro? Eu consegui, olha lá. Só vem. Vambora, vambora, vambora. Smoke lá. Típico nome! Típico nome! Ó, já pega o bagulho aqui, já pega o bagulho aqui, ó. Tem o bagulho? Ah tá. A mera bagulho e bagulho. Vamos defender o refém como se fosse a vossa mãe, hein? A sua, rapaz. Agora. Botou aqui, botou aqui, nego. Aqui, feroz. Feroz. Colômbia! Cadê a porra do refém? É bomba. Ah, é bomba, nego. Duas bombas. Sai, fecha essa parada aí, vamos passar. Não, 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 deixa a A e a B ligada, gente. Deixa a A e a B ligada. Os inimigos têm os ativadores. Pera aí, ô estéreo, sai daí. Olha agora, vou sair. Vou sair, hein. Porra, não tá querendo quebrar essa porra aqui direito. Mas mais que eu tô quebrando aqui tudo aqui, ó. Ah, o cara tá tudo quebrado. Apareceu aqui, vira rolha de arroz. O arame tá ok. Para, bombara, bombara. Só segura, só. Tá levantando e saindo por causa de que, nego? Porra! Fiquei no caralho, pra que isso daqui? Pô, será que não dá pra pegar os caras lá pra caralho? Os caras tão lá na garagem. Os caras tão lá na garagem. Eles acharam essa porra? É que eu fiquei fechando a garagem lá. Todos os caras ficaram marcando lá embaixo. Eles acham que é lá. Pô, tô atirando aí, ó. Deu no teto, deu no teto. Sacou, uuuh! Tudo que esmagaram, meu irmão? Treine essa porra. Vambora, 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 idioma. Vambora, vambora, vambora. Driz, driz, na sua esquerda aí, no teto. Isso. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele tá na sniper, não dá cara não. Não vou dar cara não, tô lá dentro. Vambora, vambora. Aonde que eu tô quebrado? O brother, que o brother. Aonde que eu tô quebrado, porra? Cadê o brother? É o brother. Só procurar o nome do cara aí, ó. O Benesget ali, ó. Caralho, é lá dentro, é lá dentro, é lá dentro. Puta que pariu. Fudeu, 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 fudeu. Fuse. Eu fui pro chão. Estério, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Rato, vem aqui. Tô no chão também, tô no chão. Tô indo, tô indo, rato. Socorro, nego. Socorro, socorro. Somebody help me. Puta, rato, ficou... Ai, rato, fudeu. Fudeu, rato, fudeu, rato. Puta, Driz, aqui, Driz, aqui. Não vem, não vem, não vem, Driz. Não vem, não vem, não vem. Na sua direita, na sua direita. Ah, morri, mano. Morri, 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 morri. Paralho, o cara tá levando todo mundo, nego. Driz, o brother tá no andar de baixo, aí. Se você cair por esse buraco, você salva ele. Porra, eu achei que era o cara do outro time do andar de baixo, mano. Ele falou, foi olhar no mapa. Eu falei o brother. O brother, ele ia ser o brother. Será que eu não sei falar essas línguas aí, estrangeiro? Desculpa. Esqueci que você era de Curitiba. Piá, eu já ia falar do Piá. O Piá tá aí no andar de baixo. Vambora, vambora, vambora. Maquelão, pra ensinar. Vamo educar, vamo educar. A mira hoje tá mais mira ponte. Vambora. A mira hoje tá pé de pano, Ratão. Pé de pano. Pé de pano. Caralho. Pô, vamos na moral nessa aí, vai. Não pode perder essa aqui, não. Na moral, não tem condições. Não, Ratão. Mas quebra e vai pra trás, entendeu? Não quebra e pula no buraco. Quebra e vai pra trás é o caralho. Mas nem jogando com o zigueiro eu ia pra trás, meu irmão. É, mas é que daí ela tava de hack, né mano? É, fácil. E aqui eu não tô de hack também não? Não, você tá gravando? Ah, quer dizer que você tá de hack 2 barra 2. É isso. Você tem probleminha mental. Ah, então você quer ver a habilidade. Você quer ver a habilidade, né? Não, eu quero ver a Vitória. Eu quero ver a Vitória ali na tela. Eu quero ver a Vitória pra galera dar like. Opa, tem Kachanka. Achei uma bomba. Achei uma bomba. É. Os caras já tão se matando pra estourar o carrinho. Os caras se mataram pra estourar o carrinho, real. Calizou uma bomba. Esse maluco tranchão, velho. Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels fez kill, velho. Quando Hot Wheels fez kill. Qual o cara tá fazendo ali, velho? Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Você quer ver a habilidade, velho? Tem um cara só na B. Tem um cara só na B. Eu tô perguntando se você quer ver a habilidade. Ratão. Ratão. Só joga só. Não adianta, não adianta, Ratão. Calma aí, Rodrigo. Pega aí, pega. Pega a habilidade. Pega a habilidade, tá com torpedo! Me dá habilidade! Ratão, mostrando a sua habilidade! Aqui é patrão, você invadindo pra conta com a dificuldade com aouvante lugar. Digo, aqui ó. É assim! É assim, ó. Ah Ratão, sei lá que você vai morrer? Tô Ratão, Tadinho do Driss Ratão. Pô, eu ia meter o Cluster ali, Ratão saiu de perto. Eu tava ali no pré-pix ali Ele tá na esquerda Ai o seu animal Eu falei que tava na esquerda Eu falei que tava na esquerda Tá na esquerda do ratão ainda Ele vai morrer pro cara também Fica vendo ela tomando pro cara Vai tomar no cu Ai Porra vai tomar no cu Esquerda, tá na esquerda Deitadinho ai Falei Falei Eu matei o cara lá ratão Ele não tava na esquerda, aquilo ali não era a tua esquerda Não era a tua esquerda ali ratão Você tá igual ali Você sabe que é esquerda e direita mais Porra mano tu falou de esquerda Eu fui e procurei a parede pra pegar o cara Mas ele ali era o que Você me deu negociado Ratão 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 Google aí ratão O que que é esquerda e o que que é direita Pelo amor de Deus tá passando vergonha ratão Eu tô passando vergonha ratão Ah sério? Tinha um cara atrás? Filha da puta Eu tô com esquerda e direita Ah que fui que eu te filho tá vendo O cara tava atrás Vem Eu sou Esquerda e direita eu sou Caralho Pariu Caralho eu sou muito desláxico Esquerda e direita Pati e Fidrizzi, que coincidência Verdade, né? Eu diria até que a gente tá no mesmo time É, trombar nós dois Que coincidência mesmo Coincidência, a gente jogar no mesmo time e trombar os dois O maluco não deve botar uma fé aqui a nós Tá ligado, né? Eu tava falando isso porque ele não acredita que a nós Olha que filha da puta Nossa, sério, véi Foi sem querer É down Eu já até perdi a concentração aqui Nossa, véi Olha o que o maluco tá falando no chat, na moral Na moral, eu vou estuprar a mãe dele nessa partida Só tenho isso a dizer Já, já fudeu, já, já perdeu Sabe que daqui não tem saída, né? Sabe que aqui não pode vir carrinho, né? Eu tô colocando pro cara não entrar e jogar o carrinho, entendeu? O arame tá ok A real é que fudeu, viado Só tenho isso a dizer Oh, será que eles... Porra, tomei um susto, caralho Fudeu, fudeu Pegamos o pior lugar pra defender aqui no 2x1 Aqui é muito ruim mesmo, caralho Eita, pudei aqui o chão sem querer, amigo Coisinha boba Coisinha boba Arrombo Aí, na moral, qualquer coisa eu negocai aqui, ó Aqui, 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 ó Aqui, aqui, eu peguei um, peguei um, peguei um, peguei um, peguei um, peguei Marquei, marquei, marquei Marquei aí, ó Aí, na moral, quer saber? Eu vou meter o pé, meu irmão Tá, maluco? Eu sou filho de Deus Aí, eu vou meter o pé Vou pegar geral de escorte, tu viu? Boa, desce aqui, ô geral Boa, ratão Boa, ratão Boa, ratão Boa, nego Eu tô solto, eu tô solto Eu tô fultuente, hein Ai, caralho Porra, o que que foi tirar da merda daquele chão ali? A doera tem limite nessas horas, velho Cadê, 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 cadê? Ah, bosta, mano Tem mal, hein Eita Aí, na moral, tá na mão de vocês aí Tá ganho, praticamente Bebê, todos Estéreo levou mais um Tá ganho, praticamente já Ratão carregou, ratão Tá ganho Carreguei, meu, carreguei O cara do martelo eu meei, mano Tá metadinho Tá dando uma linha aí, Estéreo É Aperta o oi Já ia pra câmera do Patife O que que você ia pra câmera do Drizzy Patife, ó Patife tá mirando aí no rolo de papel gênero Tendo que aumentar o volume aqui Eu não tô ouvindo porra nenhuma A de ação Não, eu tô sentindo É, 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 é neve, né Esse daí, dupla capa Esse é, esse é dos bons É, eu acho que é Boa localizada pelos inimigos Proteja Boa, é, mané Tá dando uma linha aí, nego Caralho, não tô acreditando aí Que vocês vão perder, mané Não tô acreditando Boa, não, Ratão Tem eu no time aqui, mano Cadê, mano? Relaxa esse popote, velho Porra, 20 anos Faz chio, faz chio, faz chio Aí Cara, tá lá na bomba Tá lá na bomba Ah, sou vesgão, tio Pelo amor de Deus Mata, mata, mata Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara, tira a cara agora Boa, patopa Boa, patopa Ai, tá faltando um cara Que me matou Onde é que tá a maleta? Onde é que tá a maleta? Ele tá aqui, ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo Ele tá aqui comigo, na minha direita Boa, time, caralho Deixa eu vir nesse otário aqui, ó Cadê aqui, ó O maluco só vai ver isso no vídeo, pessoal Boa, time Porra, saquitos Agora vai Ataquem, 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 garoto Pela vitória Vai levar isso aí Vambora Vambora, time Como é que é aquele negócio lá É, é, HG Como é que é, cara Digo, real GH YY GH, bota THI GH 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 GHI GG 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 Trai rádio Trai rádio Ó, pegando um grind aqui com o carrinho, hein, mano Tony Hawk demais Tony Hawk pro carrinho, mano Se legal, o ratinho Ele joga muito Ele é um menininho Ele usa programa pra enxergar os amiguinhos Na trave da parede Da Red Sochi Todo bonitinho Caralho, caralho, caralho O seu drone achou uma bomba Aqui, achei, achei Achei o DARPA Nossa, eu sou muito pro skater Achei, meu Aê, rapaziada Vai na moral, entendeu Tô aqui com o mundo de graça Na perninha do menino Ó, os caras não lacraram as paredes, hein Os caras não lacraram as paredes Ratão, marreta lá Quebra tudo, velho Marreta, deixa comigo Já tô, já tô andando Já tô andando com a menina Já tô andando com a menina Sai, sai, sai Graçinho, ó Já Vamos aqui embaixo, aqui embaixo Aqui, ó Puta Eita porra, porra Eita porra Vamos morar O nego é assim Ó, eita perigo Calma aí, ratão Calma aí, ratão Vai assim na loucura Deixa eu meter um cluster Deixa eu meter um cluster Aí, 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 aí Sai, sai Sai, sai Ah, cai, mano Ah, levei pela parede, velho Filho da puta me varou pela parede, bro Vai, 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 vai Parede, parede Cuidado com a parede, ó O cara me vazou pela parede sua esquerda Tá vindo atrás de mim, tá vindo atrás de mim 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 Só esperar vim agora A parede do lado do cara aí, do Menesguete, tá vazada, Drizzy Tem que tomar cuidado com essa porra Boa, boa, Menesguete O cara foi plantar o Menesguete Eu também não entendi Ó, tá aí dentro Vai, 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 desluxa Pega, pega, pega Pem, caralho Isso Pra você entender o profissionalismo do time aqui, entendeu? Pra você entender como é que o ratão joga Na zoeira gorda E sempre vai ser assim Tá passando a cartela aí se você quer mais Jogadas como essa daqui do Rato 6 Chabuzir, galera Uuuu